Música Eu não sei quem inventou essa coisa de ficar arrumando o quarto É muito chato, tem que ficar arrumando a cama, os lençóis, muito chato, e a penteadeira, enfim Minha mãe também fica me obrigando a tomar banho Ah, é muito chato, tem que saboar e lavar o cabelo Ninguém merece Ah, e agora minha mãe cisma que eu tenho que comer purê de inhame, já comeu? Já, na verdade não, mas deve ser bom, né? Ou não? Não, eu... não E minha mãe fica falando que tem que comer tanto saudável e é muito chato Sabe o que agora ela tá pedindo pra eu fazer? Não Ela tá pedindo pra eu lavar a louça, não aguento mais E ela também tá pedindo pra eu lavar a roupa Pelo amor de Deus, eu não aguento E agora ela inventou que eu tenho que chegar da escola Arrumar as minhas pelas pra amanhã Não aguento mais Na sua casa também é assim? Nossa, é igualzinho, até pior Minha mãe é muito chata Ufa, muito obrigada Eu achei que só minha mãe era doida Minha mãe é muito chata Fim daquelas pra amanhã Minha mãe é muito chata Minha mãe é muito chata Você conhece que só minha mãe é muito chata Minha mãe é muito chata Obrigado.